Vamos criar um loader de duas esferas orbitando entre si no After Effects. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma elipse do tamanho de um frame um por um. Tendo feito isso, aperta S pra abrir a escala e coloca em 50%. Você vai fazer o que? Vai alinhar à esquerda, colocar um keyframe de posição, pula 20 frames, alinhar à direita, pula mais 20 frames, alinhar à esquerda. Você seleciona eles da Ctrl-C e Ctrl-V pra criar duas instâncias desse loop e não se esqueça do F9. Faz o loop dele pra ver que já tá começando a tomar forma, só que falta profundidade. Pra isso, entre o primeiro e o segundo keyframe de posição, você vai criar um keyframe de escala em 60%. Tendo feito isso, pula 20 frames, coloca em 30%, pula mais 20 frames, 60%, pula mais 20 frames. Aliás, copia e cola, né? Obviamente. E também dá aquele F9. Se você colocar agora pra começar a timeline no primeiro keyframe de escala e terminar no terceiro, você já vai perceber que o círculo ali, ele já está orbitando. Agora a gente precisa criar um novo círculo com uma outra cor pra eles orbitarem juntos. Pra isso, duplica, coloca uma cor diferente, eu vou botar aqui um vermelho, e coloca pra começar 20 frames antes. Agora você percebeu que a gente já tem as duas esferas orbitando, só que a gente tem que criar uma máscara ali, porque eles estão passando, né? Atrás ali aparece. Então você coloca esse círculo vermelho embaixo, e no momento que o círculo vermelho vai passar na frente do branco, você duplica ele, você joga lá pra cima. E aí você vai fazer essa camada ficar visível apenas quando ele passa por cima do shape branco. Pronto. Agora você tem aí um loader de duas esferas orbitando entre si com uma boa profundidade. Se você gostou, dá um like, comenta, e não se esqueça de seguir a gente. Aqui é o Pedro Aquino, e até a próxima.